Alerta Cidade com Denilton Santos Agora o bicho vai pegar Olá amigos, Deus abençoe a todos, tá bom? Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade Aqui na TV Dá uma olhada aqui na frente Eu tô de uma cor nenhuma aí, de cor em outra Não Pelo amor de Deus, Rafael Aqui eu tô branquinho, aqui eu tô mais moreno O que que tá acontecendo comigo, Rafael? E meu Rafa? Dá uma olhadinha aí nessa câmera aqui, pelo amor de Deus Olha, eu queria aqui, eu não entendi nada Eu queria aqui mandar um abraço Dá uma olhadinha, você lembra de tudo Agora olha de lá Queria mandar um abraço aos amigos que estão acompanhando o programa Alerta Cidade É, você que tá em casa Você que tá aí É Cássio mesmo hoje, é? Você tem certeza que é Cássio hoje? Cássio tá aqui hoje, pessoal Agora o bicho vai pegar Olha aí, Cássio tá aqui hoje Um abraço aí pra Cássio, viu? Eu sempre falo, quem ama a TVI, sempre tá na TVI Sempre eu falo isso Quem ama a TVI, sempre está na TVI Denilton, Denilton Hum, eu não falo nada É da família TV abençoada, o Deus Uma TV que tem a mão de Deus, né? E onde tem a mão de Deus, é Deus abençoa, né? Sempre onde está a mão de Deus, Deus abençoa Agora o bicho vai pegar Olha, eu queria chamar a atenção da segurança pública, né? É, atenção Tá vendo a cidade de Itabuna precisa de segurança Aumentando a cada dia a violência Ali no Vila Nália, ao lado da igreja quadrandular É, diz que tem um não sei quem, né? Tem um não sei quem Não aguenta ver o celular Já a terceira jovem, né? A terceira que perde o celular Ao lado do canal Ao lado da igreja quadrandular Queria chamar a atenção, né? Dos órgãos públicos, né? Queria chamar a atenção Porque essa pessoa tá direto, direto, direto aí Denilton, Denilton Celular de jovens Eu não falo nada Perdeu, perdeu, solta o celular Aí a terceira jovem Ao lado da igreja quadrandular Ali no canal No canal do Vila Nália Então ali tem um não sei quem é Um nervosinho Que gosta de pegar o celular dos outros Viu? Vocês ficam atentos Que essa pessoa tá viciada aí Pegar o celular do povo aí nessa rua Viu? A rua do Vila Nália Aí ao lado da igreja Bem depois da igreja quadrandular Já é assim A terceira pessoa que ligam pra mim Falando que tem uma pessoa Que não tá aguentando ver o celular na cara O amputo é gerente O amputo é gerente Quero chamar a atenção Viu? Essa área aí Tá direto aí, neguinho, levando o celular Não aguenta ver o celular Não aguenta ver o celular Não importa a marca É perdeu, perdeu, solta o celular E aí o seguinte E aí começa a observar Porque já é a terceira pessoa Que perde o celular ali Pra não ser quem é essa pessoa Que tá fazendo isso, né? Mas, né? Ele já tá de olho nele, viu? Já estão de olho nele Já estão de olho nele, viu? Ele tá, não aguenta ver o celular Já mandaram aqui pra mim Não esqueça de falar Desse rapaz Não sei se é rapaz ou quem é Não aguenta ver o celular Tá levando o celular À vontade Viu, povo, viu? Tá levando o celular À vontade do povo Então, fique ligado Porque já é o terceiro celular Nessa área aí, viu? Mandaram aqui pra cá Tá bom? Olha Moradores estão chateados Revoltados Com a situação Que eles estão vivendo Mas, tá certo isso? Isso aí, ó Por que intervalo? É Então, olha Eu vou ao intervalo Segundo pedir aqui Eu vou ao intervalo Daqui a pouco eu volto O Cassio tá aqui comigo Olhando pra mim Intervalo Amerta Cidade Com The Newton Santos Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV Por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária Ao vivo Revelando talentos para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs Com programação qualificada junto a Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos para a produção de minisséries Reality shows Documentários E outros produtos de entretenimento Para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo E modernas ilhas de edição A TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia É da gente A situação das crianças na Ucrânia Piora a cada minuto Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento Estão sob ataque As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas E famílias estão sendo separadas O Unicef já está no local Fornecendo água limpa Suprimentos de saúde Higiene E materiais de educação para emergência Sendo um doador Unicef Sua doação chega mais rápido A quem mais precisa Este é um momento aterrorizante Para as crianças e suas famílias Elas precisam de sua ajuda Doe agora Ligue para 0800 545 1132 Ou acesse doeucrânia.unicef.org.br Agora o bicho vai pegar Olha, moradores da rua Epitácio Eu estive lá visitando No Sarim Alcântara Lá, o que está acontecendo? Eu estava batendo papo com minha amiga Mônica Rafael, a situação lá não está boa não Segundo o pessoal ali da área Isso é aonde, Danilo? Na rua Epitácio Pessoa Bairro Sarim Alcântara Isso aqui está sendo Virou, na verdade, virou uma novela E eu queria chamar a atenção Do setor de podagem Da cidade de Itabu Queria chamar a atenção de Lázaro Viu, Lázaro? Porque se cumpre Isso é aonde, Danilo? Na rua Epitácio Pessoa Isso é aonde, Danilo? Já falei, né? Fala de novo Toda hora Já falei que a rua Epitácio Pessoa Oxi Aí o seguinte Eu liguei para Lázaro Falei, Lázaro Onde é essa parafernália? Rua Epitácio Pessoa Sarim Alcântara Segundo Lázaro Eles vão fazer Ainda esse mês Esse serviço que eu vou mostrar agora Veja a revolta Dos moradores Da rua Epitácio Pessoa Segundo eles Tem aí vereador na área E que eles falaram Se mandar Pessoas aqui Que promete Promete E não faz Eu não vou acreditar Porque Segundo eles Não aguenta Tanta promessa Porque já foram lá Prometeram Vou fazer Vou fazer E não fizeram E eu estive O Alerta Cidade Na comunidade Está visitando Todo dia Eu estive Lá no local E mostrei Filmei Tudo que está acontecendo Na rua Epitácio Pessoa Isso não pode estar acontecendo E eu estive Visitando Uma senhora Uma senhora doente Uma senhora Acamada Essa senhora Está acamada Está de brincadeira Verdade Essa senhora Está acamada Precisando De apoio Precisando De apoio E eu fiquei Chateado Quando eu vi Um monte De largada Dentro da casa Das pessoas E aquela ali Ela queima É quando ela Ela pega no corpo Ela queima Ela queima o corpo Da pessoa Isso pode estar acontecendo Uma senhora Acamada Uma senhora De idade Com mais de 90 anos Numa cama Passando Pela situação Dessa Solta aí Olá meus amigos Minhas amigas Da cidade Itabuna Denil de Santo Programa Alerta Cidade TV Eu estou aqui De novo Mostrando Essas árvores Aqui Segundo as informações Tem duas pessoas Que não queria Que essas árvores Saísse daqui Mas imagina Olha a situação Dessas árvores A qualquer momento Elas podem cair Em cima dessas casas Vou mostrar aqui Está vendo Essas casas Os moradores Estão revoltados Acabei de falar Com Lázaro Que ele é O responsável Pelo setor Da podagem Da cidade Itabuna E os moradores Já não aguentam Mais De tanto pedido Que inclusive Até Ministério Público Entrou Agora com Essa situação Foi dada entrada A uma baixa assinada Via Ministério Público Para tentar resolver A situação Aqui é a rua Eu vou falar com os moradores Aqui Estou com a Mônica Que ela é Uma pessoa que acompanha O programa Alerta Cidade Sempre aqui na TVI Mônica Vocês estão sofrendo Há muito tempo Com essas árvores Aqui nessa rua Sim Eu queria que você falasse Chamasse a atenção Da Prefeitura Municipal Da cidade de Itabuna Há quanto tempo Você vem sofrendo Com essa situação É folha seca É o galho Que cai Há pouco tempo Que eu passei aqui Cai uma gaia É as folhas Que entope A bica E segundo eu soube Que tem pessoas Até perder os móveis Aqui Procede? Sim Procede Inclusive minha casa É Meu irmão Teve que trocar a bica Semana passada Porque Além das folhas É Estarem entupindo A bica Quando chove Alaga tudo Alaga tudo Eu sou deficiente Eu já nem estou dormindo mais Eu já não estou dormindo Ou seja Aí Teve que trocar Porque as folhas É É Apodreceu a bica Então Denilto Isso é um caso De muita necessidade Aqui mora Deficiente Aqui mora Criança Aqui mora Idoso Entendeu? Então estamos pedindo Encarecidamente Encarecidamente Que venham tirar Essas árvores Que venham tirar Aqui não tem necessidade Que a qualquer momento Uma ventania Uma chuva de vento Não é para cima Da casa da gente E a gente tem crianças Agora não tem ninguém Viu Agora está rolando Agora mesmo Olha lá Olha o vento Olha o vento Agora Olha o vento Olha o vento Agora Olha o vento A guarda Não vai dizer que funciona O pessoal fala Que é a cacará A largata Que já me queimou Já queimou Um vizinho aqui Que baixou o hospital Entendeu? Como eu tenho uma mãe Acamada Idosa Eu fico muito preocupada Sempre eu estou falando Sempre eu estou pedindo Encarecidamente Ao governante É só história Só dizer que fulano Vai ter Tem que fazer Doutorado Para poder podar Umas aves Só que na cidade É grande E tem várias aves podadas Aqui Essas aves São aves de beira de estrada Não é de rua Entendeu? E a situação aqui Fica muito Fora a calçada Que já não existe mais Já não existe Entendeu? Olha a situação Como está fechado Plantou Essas árvores aqui Por que que quando ela saiu Ela não levou com ela? Pois é Ela tinha que ter levado com ela Que ela já sabia A deficiência Que estava causando Aqui nas casas E na escola também Que até o muro Foi afetado Ela tinha que ter tomado A providência Que hoje Que a gente vem pedindo Olha Tome providência Ou seja Isso aqui é uma tragédia Anunciada Isso aqui está Primeiro Esperando acontecer Uma tragédia Para depois Tomar providência Como o que aconteceu Na escola Aqui mesmo Em Itabuna Que pediram para podar Ou tirar Arrancar uma árvore Da escola Por muito tempo E não arrancaram Esperou o que? Cair por cima De uma criança Que estava brincando No parquinho Então a mesma coisa Está esperando Pode acontecer Aqui A gente já nem sinta Mais na porta Porque os fios Começam As árvores Começam a pegar No fio E aí pronto Começam a pegar fogo O dia que está chovendo É perigoso A gente ainda mais A Coelba teve que vir Três horas da manhã Não foi mire Três horas da manhã Ela veio Cortou só a parte dela E foi embora No momento Ela não podia fazer Muita coisa não Porque tem que ser E equipe Prefeitura e Coelba Fica esse jogo de empurra Ah não posso Não é comigo Não é comigo É com a prefeitura Eu falei Mas rapaz O carro da Coelba Já vieram Eles já vieram Não estou dizendo Que eles não vieram não Só que precisa De suporte Aqui não é só Dois carros Tem que ser mais De dois carros Para dar suporte aqui Então na verdade Vocês estão correndo Um risco Não só as casas Mas também Famílias Exatamente Eu estou com medo Até de transitar aqui Exato Tem gente que não quer Nem passar cedo Às vezes dorme Até na casa de um parente Para não ter que sair cedo Por causa das árvores Com medo Com medo A qualquer hora Pode ceder Quando está chovendo Eu estou no trabalho Eu fico preocupada Não durmo não Eu varo a noite Eu já fico Orando A senhora falou Que tem pessoa Camada também Eu tenho Minha mãe Minha mãe está ali Está ali Pode ir lá Vou mostrar aqui A mãe Da moradora 93 anos Olha aí 93 anos Essa é a situação Dessa senhora A largata Que aparece direto Aqui O pessoal tem que Estar varrendo Direto Esse dia eu estive aqui Estava cheio de mato Cheio de De folhas Essas aí São as árvores Chamar a atenção Da prefeitura Municipal Da cidade Tabuna O setor De podagem O programa Alerta Cidade Andando na cidade Tabuna Mostrando O que vem acontecendo Olha para aquela árvore A qualquer momento Ela vai ceder Para o lado de lá Ali tem outra seca Que está seca A qualquer momento Pode descer Já não tem mais nada Está oca Eu queria chamar a atenção Da secretaria De infraestrutura Secretaria Olha aí Olha para esse aqui Olha a raiz Olha toda estourada A qualquer momento Pode ceder uma árvore Dessa aqui E os moradores aqui Revoltados Chateados Com a situação Ok? Mostrei já Eu só quero Só dar um Lembrete Fica à vontade Eu só quero dizer Para prefeito Vereador Para Todos os candidatos Que o ser humano Tem memória Só isso Tem memória Está aí Esse é o recado Daniel Santos Programa Alerta Cidade TVI Olha Está aí o recado Ela já mandou o recado Eu estou falando direto Viu Viu Brutinho O povo não é besta não O povo está ligado Agora Eu Não estou aqui Defendendo Não vou defender ninguém Não estou aqui Puxando o saco De ninguém Mas eu vou lhe falar uma coisa Essa semana Eu conversei com o prefeito Mas Teve umas coisas aí Que aconteceu Que ele não estava sabendo Hum Um secretário Não Um secretário É a efei Tentar me tapear Teve um secretário Você marcou Se Você marcou E o prefeito não sabia Viu Viu Tem coisa que o cara Tem que fiscalizar E já vazio Toma 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 E puxa Sato Toma 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 Olha Ô Brutinho É o seguinte Eu queria Tem um vídeo aí Rafael Não sei se você chegou a ver Não vai não Ó Ele não vai não Eu estou chamando o Rafael Aqui pelo amor de Deus Quem está chamando ele aqui? Eu não chamei o Rafael aqui não Irmão Você acha que ele não vai não? Deixa ele aí mesmo Vem pra lá Ó Teve um rapazinho aqui Que veio me desafiar aqui No estúdio Ainda veio Fez aí Armou o murro pra mim Ele some Aparece na TV Já querendo me quebrar Na porrada Botou uma base Botou Botou uma base Viu pastor Agora o bicho vai pegar Um rapazinho aí Viu? Botou a base E mandou eu partir pra dentro Uma puta que é medo Uma puta que é medo É Do outro lado Esse rapazinho aí Some Quando aparece Aparece valente Quero me bater É brincadeira É brincadeira isso Botou a base Venha Ainda falou que não vai votar no gordinho Você que é isso Não estou entendendo nada disso Aí você falou Eu não estou entendendo é nada Viu? Lá no Vamos ver lá na Vila Olímpica Você vai ter que Entendeu Brutinho É Deixa ele Estou treinando O Brutinho está falando aqui Eu estou treinando Olha Queria mandar um abraço aí Para a esposa É do Rafael Não merece não Ele Ele Mas ela merece Um abraço aí Para a amiga A esposa do Rafael Ganner Está ligado no programa É enfermeira Queria mandar um abraço aí Para ela e para toda A sua família Viu? Um abraço também Para a esposa aí Do É É É Esqueci o nome dele agora Véi É Como é o nome da sua esposa Véi? É a Gabriele Um abraço também A Fernanda Lisboa Ele é o O menino de ouro Viu? Eles Eles estão Ele botou aqui O Fernanda Lisboa Ele botou aqui Eles estão esperando Acontecer um acidente Isso é na rua aí É Pitácio Pessoa Né? Fernando Lisboa Botou Ele botou aqui Né? Eles estão esperando Acontecer um acidente Ó É o José Raimundo Denildo Fala com Lázaro Sobre a A podagem Das árvores daqui Da praça Do Santo Antônio Lázaro Lázaro Sai pra fora E vai podar lá Né? É O Lázaro Sai pra fora Vamos botar as árvores É Eu vou botar Já ligar pra ele aqui Pra ver se ele tá assistindo O programa O Lázaro Né? É Porque é assim Aqui no Alerta Desse jeito A gente liga Viu? Vamos ligar Vamos ligar pra Lázaro Né Brutinho? Vamos ligar pra Lázaro Vamos ver Que você consegue Falar com o Lázaro Vamos ver aqui Vamos lá Ele atende Ele é Raquelinho Vamos ver se ele atende hoje Vamos ver Se ele vai atender Olha Vamos ver Se Lázaro Vai atender O telefone Vamos lá Dole uma Hein? Dole duas Ó Dole três Hã? Dole quatro Se ele estiver No lugar que dá Tem internet Né? Quem sabe Muitas vezes não tá Né? Dole cinco Vamos lá Vou esperar aqui O sinal Aparecer Pra gente ver Se a gente consegue Falar com Lázaro Como é que é? Fala assim Lázaro Como é que é? Saia pra fora E faz o que? Hã? Venha podar as árvores Não é ele que poda não Né? É a pia usada Né? Mas é ele que tem que sair pra fora Viu? Vamos bater o papo com ele Pra ver se ele consegue Ver o pessoal lá Tá pedindo aqui Pra fazer a podagem Das árvores Do santo Do santo Da praça do santo Antônio E também Ali na rua Epitácio Pessoa Os moradores Aí o seguinte Teve um Não sei quem foi Que falou Que ali Aquelas árvores Não tá Não tá bom demais Ali Aí o que que acontece Os moradores Mandou você pegar Essas árvores Levar ela no colo Se você consegue levar Né? Pega ela no colo Ou a praça Elas E planta ela Coloca plantá-la No fundo da sua casa Coloca ela no fundo Da sua casa Ou na frente da casa Já que você acha Que não tá prejudicando Né? Então pegue ela E leve lá pra sua casa Coloca na frente E fica sentada De baixo Né? Pra cair lá Né? Né? A lagarta cair no seu E você Pronto Vai ficar gostoso É porque Você Está falando Que não Que não Então pegue ela E leve pra sua casa Você que não gostou Né? Da matéria Pegue ela E leve pra sua casa Viu? Porque o pessoal Tá sofrendo Rapaz Essa moradora aí Ó Bota de novo O vídeo dela aí Rafa Ela tá De moleta Viu seu Rafael? Bota aí o vídeo aí Do pessoal lá Na app Tá as pessoas Tá de moleta Olá meus amigos Minhas amigas Isso aí ó Tem uma dessa aí Que tá seca A qualquer momento Vai cair Me bota do lado A qualquer momento Vai cair Compartilha a tela Isso aí Isso aí É uma briga Eu tive aí Eu gravei Se você olhar aí O chão O chão Do lado aí No chão Olha Elas estão Destruindo A calçada A raiz Dessas árvores aí Está destruindo A calçada E os moradores Querem saber Quando é que vai arrancar Segundo o meu amigo Lázaro Elas vão ser Vão tirar Essa semana Ele falou pra mim Desse mês Não passa Segundo o Lázaro Desse mês Não passa Então eu espero Né Que vocês aí Aliviem Todo esse povo aí Essas senhoras Tá aí ó Sofrendo Né Revoltada Com a situação Porque eles não Aguentam mais Essas árvores Estão prejudicando Os moradores Queria parabenizar aí Né Mandar um abraço aí Pra minha amiga Nete Lisboa Que mora na rua Epitácio Pessoa Ao meu amigo Bigode Né É aí um pequenininho aí Viu Rafa Tem um pequenininho aí Filho Do menino de ouro Viu É esse menino aí É esse pequenininho aí Ele me falou Rafael O filho de Fernando Do menino de ouro Falou Que ia mostrar Ia filmar Eu comendo Cuscuz Cujabá Ele não é doido Deve tá rolando Um jabá Ele não é doido De fazer isso Não Ele não é maluco Ele não é maluco Viu Brutinho De filmar O Cuscuz Com o jabá Eu comendo Ele não é maluco O que é 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 o que A culpa é de ter o Rafael e Dona Thais Santana. Porque eu tô andando na rua. Pega leve, Denilton. Já tá chamando assim, jabaceiro! Pega leve, Denilton. Rafael e Thais Santana. Não, não tem negócio. Eu postei a foto eu comendo feijão com jabá. Não é jabá. Vocês estão brincadeira com a minha cara. Deve tá rolando um jabá por aí. Eu estava almoçando feijoada e dentro da feijoada tinha um jabá. Eu postei a carne do sertão. Não jabá não, postei carne do sertão. Vocês botaram aqui um vídeo. Deve tá rolando um jabá por aí. Eu comendo jabá e Thais Santana rolou na cidade. Montagem fake news. Fake news. E a nossa TV não trabalha com fake news. Toma, 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 toma. E puxa essa fruta. Toma, 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 toma. E já vazio. Toma, 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 toma. E puxa essa fruta. Toma, 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 toma. Esse... Olha aí, ó. Quem fica aqui do meu lado aqui, ó. Mandando eu fazer o passo do golfinho. É. É o Brutinho, viu? Olha. Vamos lá. Moradores, está na bronca. A situação lá não tá boa, não. Esgoto na rua. Primeiro de Março. Vai o Novo Lomanto. A situação eu estive lá visitando. Viu, Brutinho? Visitei. Amanhã eu vou estar na rua aí, eu e Brutinho, viu? Vamos andar na cidade. Nós dois. Vamos buscar aí muita coisa errada. E eu visitei essa rua primeiro de Março. Os moradores estão revoltados, chateados com a situação que eles estão vivendo. Aí eu queria chamar atenção, atenção e muita atenção. Gostou? O povo tá revoltado. Atenção e muita atenção. Hoje dá o quê? Não, o Brutinho falou que eu tô hoje 12 o quê? 12 por 8. Aí o seguinte. Eu estive, Brutinho, visitando essa rua primeiro de Março. Segundo os moradores da rua primeiro de Março. Isso é onde, Denilto? Itapuna, Bahia, Brasil. Eu cheguei, visitei a rua. Queria chamar atenção da secretária Sônia. Amanhã, eu marquei com a secretária. Nós vamos visitar alguns pontos negativos da cidade. Eu, Brutinho, e a secretária Sônia Fortes. Não tá rolando jabá coisa nenhuma. Não tem negócio de um aqui. Deve tá rolando um jabá por aí. Fica falando aqui que não tá rolando é nada. Eu tô indo olhar o local, os pontos mais, né? Sofredores, sofreu, tá sofrendo, pra tentar ajudar. Deve tá rolando alguma coisa. Rapaz, velho, dá vontade de rir, velho. É o que é que você tá aqui, Rafael, filmando as coisas? Rafael, filmando aqui, eu falando. Não tá rolando nada, Rafael. Eu não posso visitar. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, Rafael. Aqui, ó. É brincadeira um negócio desse. Aí, o seguinte. Eu vou visitar algumas ruas com a secretária. E o povo tá fazendo... É o coxa tirando foto. Por que você vai tirar foto de mim? É brincadeira. O Rafael vem aqui no estúdio tirar foto de mim. Ó, Leninha. Leninha, chame a atenção do seu sobrinho. Pega leve, Denil. Chame a atenção. Essa rua, primeiro de março, queria chamar a atenção da Imaza. Dona Imaza, tem uma senhora e um senhor doente nessa rua. Faz vergonha. Faz vergonha essa rua. Eu não consegui de tanto mau cheiro do esgoto lá. Mostra aí, Rafael. Mostra aí. Olha aí. Olá, meus amigos. Ó, estou aqui na rua, primeiro de março. Alerta a cidade na comunidade. Eu vim aqui ver a situação do esgoto. E eu queria chamar a atenção da Dona Imaza. Meu Dona Imaza. Chame a atenção da Imaza. Porque é o seguinte. Segundo os moradores, esse esgoto aqui, ó, vem transbordando há muito tempo. Há mais de 20 anos. Esse esgoto. Ele transborda, olha bem. Aqui, ó. Aqui é uma rua, tá vendo? Essa aqui é a rua, conhecida como Rua Toca da Raposa. Vou mostrar pra você. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, os moradores já não aguentam mais uma situação. A Dona Imaza esteve aqui e disse que ia fazer o serviço. Tá vendo? Falou com ali os anéis pra fazer. Aqui tem uma boca de lobo, né? Uma boca de lobo. Onde ela passa aqui e cai lá no canal. Só que é o seguinte. Isso aqui vem prejudicando os moradores há muito tempo. Isso aqui não é água, não, viu? Isso aqui é esgoto. Eu estou andando ali, em cima do esgoto. Veja aí. Vamos ver as imagens. Aí é o seguinte. Aqui mora uma senhora, um senhor. Esse senhor, ele é acamado. Ele é acamado. Há pouco tempo, a ambulância, né? Do SAMU, teve que ficar lá no início da rua. Porque isso aqui estava horrível. Esgoto estava transbordando. Segundo, estava descendo pra casa dele. Eu queria chamar a atenção da Dona Imaza, né? A possibilidade, pelo menos, de vir aqui dar um paliativo. Botar o limpa-força aqui. Pelo menos tirar o esgoto da porta dessas pessoas. Esse senhor que está doente, né? Ele vem passando por tratamento médico. E ele não aguenta mais o mau cheiro. Olha a situação das casas. Pessoas que... Olha pra aí, ó. Olha aí. Essa casa aqui mesmo, o pessoal não aguentou. O esgoto estava retornando pra dentro das suas casas. Olha pra aqui, ó. Está vendo? Essa aqui é a situação da rua 1º de Março. Segundo o Negão, Negão da Delba, né, Negão? Segundo o Negão da Delba, ele vai falar aqui agora. Negão, há quanto tempo esse esgoto vem transbordando aqui na rua 1º de Março? Rapaz, esse esgoto aqui não tem para mais de 20 anos. Ainda por que ele sai perfeito. Ele vai fazer um cair de promessa. Ele não faz nada. A imagem já viu uma coisa aqui. Olha, olha. Diz que vai estar estudando. Está estudando, estudando. Esses estudos dele nunca acabam. E essa situação aqui, tem uma senhora e um senhor aqui que moram nessa casa acalmada aqui. Quando a ambulância vem aqui e dá um socorro pra essa mulher aqui, pelo amor de Deus. Esse dia eu tive que ajudar o SAMU aqui, ó. E sem contar o fedor. É um fedor horrível. E isso é porque vocês não viram ainda o fundo da casa dela que a gente vai mostrar estranho. Segundo tem um senhorzinho aí que é doente. É, ele e a mulher. Todos os dois acalmados. A situação é complicada. E o esgoto transborda, vai diretamente pra casa dele. Pra casa dele. Isso é porque você não viu o fundo ainda. Vamos fazer uma imagem no fundo lá pra você olhar a situação do fundo da casa desse seu. Está aí, ó. Negão da Delba, liderança aqui da comunidade. Já não aguenta mais a situação aqui da rua 1º de Março. Mais conhecido como Toca da Raposa. Denilson Santos para o programa Alerta Cidade. É o Alerta Cidade na Comunidade. Daqui a pouco você vai ver as imagens. Olá, meus amigos. Olha, Rafael fica aqui me filmando. Seu Rafael vem aqui pro estúdio tirar minha paciência. Viu? Me filmando aqui. Me chamando de abazeio. E o seu brutinho... Você para de história, seu brutinho. Você para de história. Pega leve, Denilson. Deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer o meu trabalho. Pega leve, Denilson. Fica os dois aqui, tendo minha paciência. Tirando fotinha. Não tem mais de foto não, rapaz. Tem mais de foto não. Não joga ele na rede não. Viu? Tá. Você que joga. Você vai ver o seu. Ó, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus, Rafael. Deixa eu... Vocês dois, deixa eu trabalhar, brutinho. Olha. O seguinte. Tira minha paciência, velho. Aí o seguinte, ó. Isso aí na rua... Pega leve, Denilson. Não, como é que eu pego leve? Porque eu não deixo eu trabalhar, rapaz. Olha. Aí essa rua é rua 1º de março. Rua... Isso é aonde, Denilson? Isso aí é no romântomo, na rua da Toca da Raposa. Queria chamar a atenção. Secretário. Eu vou, secretária. Sônia. Vamos tentar resolver. Dá um paliativo. Né? Depois que fizer, eu vou aí filmar, agradecer. Tá ali, ó. Porque a dona Aymasa teve, largou ali, ó. Tá lá. Faltando terminar. Olha aí, ó. Colocaram do lado e não terminaram. E o papel do Aleta Cidade é mostrar a situação, tanto antes de fazer o serviço, depois que faz. Como fizeram lá a rua, né, brutinho? Fizeram a rua Princesa Isabel. A gente parabenizou. Né? Mostramos o serviço feito. É desse jeito. Agora, eu não posso dar elogios numa situação dessa. Eu não posso aqui parabenizar essa situação. Então, eu queria chamar a atenção da secretária Sônia. Viu, secretária? Mandar uma equipe aí da Aymasa resolver. Não é porque vai. Sempre quando vai, conta a história. Sempre quando vai, conta a história. Não porque o Limpa Fossa não pode entrar aí. Não é porque... Ah, é o quê? Ó, brutinho, fica aí, não vá não. Não vá não, brutinho. Não vá não. Pelo amor de Deus, esse cara não tá deixando eu trabalhar não, velho. Fica difícil assim, velho. Ó. Ó pra aí. Veja essa situação. Veja essa situação. Isso é lá no Lomanto, na rua 1º de Maio. Maço. Olha, o pessoal tá botando aqui. O povo tá revoltado, Denilton. Ô, velho. Para esse negócio de botar aqui, negócio de enquete, velho. Pelo amor de Deus. Pra que esse negócio de enquete aqui? Pra mim... Papai, vocês para com isso. Pega leve, Denilton. Pega leve, Denilton. Olha, eu vou comercial, daqui a pouco eu volto. Eu vou comercial. Comercial. Amerta Cidade, com Denilton Santos. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo, para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária, ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O Unicef já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para emergência. Sendo um doador Unicef, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 Ou acesse doeucrânia.unicef.org.br Alerta Cidade com Denilton Santos Olha, estou revoltado. O Rafael está aqui, olha. Rafael aqui do lado, Silas ali, olha. Vou filmar e mostrar. Rafael, Silas está lá. Olha, Silas. Olha, se você continuar assim, hein. Vou lhe entregar para o Marcondes. Pega leve, Denilton. Eu vou lhe entregar para o Marcondes. Pega leve, Denilton. Pega leve coisa nenhuma. Fica tirando foto minha, rapaz. Se você botar essa foto minha na rede, vai dar dor de cabeça. Se você, Rafael, botar essa foto minha aí na rede, vai dar dor de cabeça. Coisa nenhuma. Nada de ri ri. Agora lascou. Olha, moradores da Califórnia está revoltado, chateado E entrou em contato com o alerta, mandaram um vídeo Revoltado com a situação que eles estão vivendo Segundo eles, o lixo, viu Lázaro? Vamos lá, faz a visita lá Segundo eles, o lixo está tomando conta do local Solta aí Solta aí Moradores da Califórnia, olha aí Essa aí, pode deixar aqui Essa aí é a situação Pode deixar, Cassio, tira o vídeo, tira o alto Tira o sonho, deixa a minha voz Essa situação é lá na Califórnia Deixa a minha voz Essa situação é lá na Califórnia Aí é próxima feira da Califórnia Aí ao lado tem uma igreja evangélica Esses moradores já não dá conta mais Urubu sentando do lado do muro deles Tem uma criança aí Tem jovem Que não aguenta mais passar e ver o mau cheiro Aí ao lado da... De uma escola Aí tem uma escola Bem de frente ao lixo Lá na frente ali, ó Tem uma igreja As pessoas... Virou aí, ó Ponto de entulho Né? Agora é o seguinte As pessoas também tem que se educar Viu, Rafael? Porque tá lá proibido jogar lixo Tá lá no muro lá Proibido jogar lixo As pessoas jogam Porque eu falo sempre Pegue aí Bota uma câmera aí Bota uma câmera E aí a câmera Vai filmar quem tá jogando E depois Vai na casa desse pessoal Procura saber dele O porquê Eles estão jogando lixo aí Porque aí não é lugar de jogar lixo Isso é onde tem Newton? Na Califórnia Aí tem vereador aí Né? Um só Tem vários vereadores Hã? Tem vários Tem, hein? Aí tem mais de três vereadores Nessa área aí Ah, você quer que eu fale o nome? Não, tem três vereadores Pra que eu falar o nome do cara? Oxe Tá com medo? Pra que veio? Não, pra você ficar mandando Eu falar o nome do rapaz Pra que eu falar o nome do rapaz? Vai, fala Fala, fala, Denilton Tá com medo, é? Olha o coração Não, o negócio Meu coração tá abençoado por Deus Você fica brincando comigo, rapaz? Oxe Quero me tirar o nome do meu Quero me tirar do sério Tá com medo? Pra que veio? Aí o seguinte Aí na Califórnia Vou tá perguntando assim Denilton Vem aqui na Califórnia Pelo amor de Deus Eu vou aí Eu vou aí na Califórnia Isso aí acontecer Isso não pode acontecer Ó Grave essa pessoa Filma essa pessoa jogando lixo E manda pro Lázaro É Ou manda aqui pro alerta Você vai filmar essa pessoa jogando lixo? E mande pra cá Tá aí o número É 88191944 Vai vir diretamente pra minhas mãos E eu vou mostrar ele jogando lixo aí Denilton Denilton Eu vou mostrar ele jogando lixo Não vou falar pro meu irmão Ainda não é lugar de jogar lixo não Coloque na porta da sua casa Eu tenho coragem Sim Por que eu não tenho? Por que brutinho? Você tá achando o que? Que rapaz? Ah Tá bom Eu tô com medo Tô chorando de medo Tô com medo Ó Você é na Califórnia O povo tá na bronca Revoltado Pedro Jerônimo também O povo tá com revoltado Eu vou aí com brutinho Revoltado Com essa situação Não pode tá Acontecendo Essas coisas Numa cidade Como Itapuna Cidade tem que tá limpa Bonita Agora as pessoas tem que ajudar As pessoas Tem que ajudar Não é só culpar Também o órgão não Vocês tem que se educar Saber jogar o lixo Do lugar certo E aí não é lugar Jogar em tudo Pronto Falei Corta pra cá Corta pra cá Olha Moradores da rua Cajueiro Enferradas Tá na bronca Ó Com a dona Coelba O Binho Bala Filmou Um Porsche Que a qualquer momento Esse Porsche Vai cair Tá de brincadeira A qualquer momento Vai cair Eu queria chamar A atenção Mas Tá certo Isso Do setor De iluminação A dona Coelba Pra tentar Resolver Essa situação Solta aí Rafael Vamos lá Denilto Santos Bom dia Aleta cidade Na comunidade Estamos aqui Na rua do Cajueiro Esse Porsche Aqui Denilto Santos Já aconteceu Torto E como que acontece Eu vou pedir a você Pra você Pedir ao pessoal Da Coelba Pra ver se tem como Retirar Esse Porsche Daqui Tá vendo Onde aconteceu A gente bateu Um carro aqui Antes Ele balançou Balançou Antes Balançou Mas não caiu O que acontece Aqui é uma curva E aí eu peço Que sinceramente Você aí Que é do Do Aleta Cidade Na comunidade Tá sempre cobrando As coisas pro bairro Ferrado Não Ferradas E eu quero Esse posto aí Tá pra cair Meio torto Aí Entendeu Aí você Chamar a atenção Do pessoal Da 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 Meio torto Você tá vendo Meio torto Aí Entendeu Denilto Santos Do Aleta Cidade Na comunidade Aqui Eu tô diretamente Aqui do bairro De Ferradas Na rua Beira Rio Aqui Próxima ponte Do Acari E esse posto aí Tá pra cair Denilto Santos Vê se você Chama a atenção No aí Pra ver se A Empresa responsável Possa tirar Esse posto Aqui da rua E botar Num Lugar que não Tenha perigo Que já bateu Uma moto Que já bateu O carro Balançou Mas não pode O posto Tá torto Denilto Santos Entendeu Binho Soura Diretamente Para o Aleta Cidade Na comunidade Aqui diretamente De Ferradas Pinho Ô Rafa Ô Rafa Pinho tá nervoso Que a câmera dele Você viu É Pinho filmando aí É Pinho filmando Pega leve Denilto É Ó Pinho Olha Olha a situação Desse poste aí A qualquer momento Vai se cair Aí vai prejudicar Moradores Pessoa vai ficar Sem energia Ó Mas Tá certo Isso Quero saber qual É a graça Rafael Eu vi os comentários Porque você Tá me deixando nervoso Ó O Robs Ferreira O Robs Ferreira Botou Calma meu amigo Olha o coração Uau Os caras me tiram Uau Lá no meu carro Tem a água Pega a água Pra mim lá No carro Isso é aonde Denilto Rafael tá me deixando nervoso Não ó A chave do carro Aqui ó Blas Toma aqui Brutinho Vem cá Brutinho Vem cá Brutinho Você É Brutinho Fica entrando Na pilha desses caras não Não é na pilha desses caras não É ave do lado aí Ou do lado É Tem do lado da marcha Porque eu bebeu água Porque eu não tô aguentando Mais a pressão De Rafael aqui não Tô aguentando A pressão de Rafael aqui não Olha Isso aí ferrada Viu Aqui Cássio Ó Solta cá Isso aí ferradas Ferradas Povo revoltado Você tá me chamando de Cássio Ah é você que tá aí É Cílias Cássio Eu pensei que era Cássio Pega leve Danilton Ó Queria aqui parabenizar A igreja mundial Fez aniversário 26 anos Cadê Cadê a foto do bolo Silas Silas Você também tá devagar Silas Você tá devagar demais Cadê a Cadê a menina Qual o nome dela Hã Ela tá acompanhando o programa Qual o nome dela Silas Hein Silas Qual o nome da Talita Cadê Talita não preparou nada Talita Você tem que preparar Um vídeo Né Um slide Bonitinho Pra mostrar Né Pra colocar Falando do aniversário Eu tive ontem Olha Queria parabenizar aí O pastor Marcondes Toda a direção da igreja Estive lá Orou por mim Me colocou em cima do altar Colocou as mãos Pediu a Deus Pra me abençoar Né Abençoar os meus caminhos Abenciar o projeto Né Nosso projeto Né Projeto aí Deus continua abençoando Esse projeto E foi Foi uma benção Entregou na mão de Deus Pediu a Deus Ó Deus Abençoa o teu servo Viu Que o teu servo Seja abençoado Que Deus repreende Todo olho grande Toda inveja Né Que Deus faça Tudo o que Que não presta Né Aquele olho grande Né Olho grande Invejoso Né Saia do nosso caminho Muito Muito bonito Muito bonito Foi uma benção Foi uma benção aí Domingo pela manhã Teve o aniversário Teve o café da manhã Olha Foi uma maravilha Jabá não Bolo Não tem um negócio de jabá Foi bolo Teve negócio de jabá lá Foi bolo Se arrespeite Bordinho Se arrespeite Se arrespeite Que lá na igreja Foi bolo Viu Não tem negócio de jabá não Para de história Olha E falar em Falar em um trabalho lindo Deixa eu beber água Viu É Porque senão Eles vão me matar Do coração aqui Viu É Me vão me matar Do coração Porque os camaradas Estão querendo me tirar Do sério Olha Falar em sério Viu Viu Silas Amém Olha Eu queria aqui também Parabénsar Olha Hoje só foi benção Agora vamos falar de benção Foi só benção Foi benção Na igreja mundial Domingo pela manhã Sete horas da manhã Depois da reunião Linda Bonita Uma benção Pastor Marconde Falar em Pastor Marconde Toda quinta-feira Ele está tendo Na igreja A noite de Abraão Toda quinta-feira A noite Parabéns aí A noite de Abraão Viu Não é quinta não É todo final do mês Você me corrigiu aqui Todo final do mês Então vai ter quinta agora Acabou? Ah já teve É mesmo Estou voando Hoje é primeiro Então Toda quinta-feira De final do mês Está tendo a noite de Abraão Tá bom? Mas eu queria falar Que ontem A noite Foi uma benção Viu Silas? Olha Foi uma benção Uma benção mesmo A apresentação Da Páscoa Muito bonito Teve aquela Os personagens Jesus Sendo crucificado Na cruz Olha Pessoas chorando Pessoas Ai meu Deus do céu Ui Chora Que alegria Meu pai Foi uma benção Foi uma benção De Deus Lá da igreja Quadrungulada Vila Nália Do meu amigo Pastor Alberto Pastora Francisca Deus abençoe vocês Solta ai meu amigo Pare de me filmar Rapaz Deixa eu trabalhar Pelo amor de Deus Rafael Mostra aí Silas Vamos lá Pelo amor de Deus Lá do Vila Nália Foi uma benção Uma peça linda Maravilhosa Mostrando Jesus crucificado Depois teve a mensagem Tinha mais ou menos 700 pessoas Mais ou menos 700 A 600 pessoas Mais ou menos isso Muitas pessoas Participou Olha lá Tá aí Quero parabenizar Toda a equipe Ao meu amigo Aí É o meu amigo Filipão Né O Que tava aí O meu amigo É o Esse aí Que fez É o papel De Jesus Né O Caio Você sabia Rafael O Filipão Se aproveitou Ele era o guarda Né Batia Ele se aproveitou E desceu Lá madeira Em Ataca mesmo Pra ver doer E meu amigo Tá de brincadeira Bateu Bateu Pra ver doer Olha lá Olha ele lá Olha lá Olha ele lá Olha lá Descendo o chicote Com gosto de gás Do meu amigo Caio Aquele lá Olha ele lá Hã? Mentira? Foi Ele descia Pra ver doer Eu não queria Olha lá Ele batia mesmo Pra ver doer Esse negócio é malvado Rapaz Esse Felipe Esse Felipe é malvado Batia pra ver doer Viu? Caio falou Ele me pega Ele paga depois Não entregue No amor de Deus Não faça justiça Olha lá Ó Ele deu uma tacada Porque ele não aguentou não Véi Você é doido Esse negócio é brincadeira Rapaz Mentira nada Bateu de verdade Olha Que foto? Não Não quero saber de foto não O aniversário da Igreja Mundial Já falou aqui Já mostrou Já mostrou Vamos ao destaque Com a Thaís Santana Trazendo as informações Do compresso policial Tá no ponto não? Agora me fala Solta aqui Silas Que foto é essa Silas? Hein Silas? Que foto é essa Silas? Ó Silas Ó Silas Pelo amor de Deus Se for foto feia Não coloque não Que foto é essa aí Que tá rolando na rede social minha aí Cadê? Tá vendo aí ó É jabazeiro mesmo Tá comendo jabal Aqui ó Tô comendo um jabá Aí fica o Alex Esse horário não é sabal 11 horas Comendo um jabá com ferrada Vamos colocar aqui Tem que tomar Império do salgado Império do salgado Estamos aqui comendo jabá Aqui é lanche É jabá É tudo aqui ó Império do salgado Aqui ó Ó Solta Eu quero ver Solta o arco dele aí Pra me ver Se tem negócio de jabá Não tem negócio de jabá Solta aí pra me ver Solta a voz aí Pra me ouvir aqui Solta aí Solta ele falando Eu quero ver Tá vendo aí ó É jabazeiro mesmo Tá com jabá Aqui ó Tô comendo um jabá Aí fica o Alex Ó Tartu e Jael Jabá aqui agora Tá aí ó Botado Jabazeiro também aí ó Jabazeiro Viva aqui ó Comendo jabá Esse horário Que hora é essa aí Mais ou menos 11 horas 11 horas Comendo um jabá Aqui em ferradas Como é o nome do local aqui Império do salgado Império do salgado Estamos aqui comendo um jabá Aqui é lanche É jabá É tudo aqui ó Império do salgado Aqui ó Quem foi que falou isso Ó Ó Ó Olha Você Ó Seu Seu Rafael Deve tá rolando Alguma coisa Esse menino de ouro aí ó Esse menino de ouro Ô Fernando Você para de pegar vídeo velho Você para de ficar Travantando vídeo velho Não Esse rapaz Deve tá rolando um jabá Por aí Ó Você fica aí Um com o outro aí ó Agora brutinho Eu não pensava que você era Você era traidor não Você sabia sim Você sabia Viu E tá aí sentando Ó Separa com essas pilhas Viu Tem que tá bebendo água aqui Pra ficar do meu coração Rapaz Vamos lá Destaque policial Vou beber água aqui Meu coração Na madrugada Desta segunda-feira Policiais militares Foram acionados Para verificar Uma chacina Na zona rural De Barro Preto Na Bahia Nas proximidades Da fazenda Bom Finsão Os policiais Encontraram Quatro corpos De jovens Entre São três homens E uma mulher As vítimas Foram identificadas Como Jamile Gustavo Samir E John Lennon Todos Estavam amarrados E com marcas De violência Por arma de fogo Uma equipe Do DPT Departamento De Polícia Técnica Foi ao local Para o levantamento Cadavérico E o translado Para Itabuna Onde os corpos Serão submetidos A necrópsia A polícia civil Investiga a autoria E motivação Do crime A CIP De Itabuna Encerrou Nesta segunda-feira A operação Semana Santa De 2024 Com uma redução No número De acidentes Em mais de 55% Em comparação Ao mesmo período Do ano passado Caindo de nove Para quatro Sinistros A operação Policial Que teve início No dia 28 De março Também recuperou Dois veículos Com restrição De roubo Além do efetivo Dos postos fixos O policiamento Rodoviário Foi intensificado Em horários E locais Estratégicos Com a intenção De garantir Fluidez do trânsito E coibir A prática De crimes Nas rodovias País Santana Para o programa Alerta Cidade Tchau que Olha Eu queria aqui Agradecer A audiência A todos os amigos E amigas Amanhã Estou aqui Trazendo informações Sul e Extremo Sul Da Bahia Da cidade de Itanhã São José da Vitória Jussari E Boararema Vou ficando por aqui Até amanhã Alerta Cidade Com Denilton Santos Tchau 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 Tchau